Olá, eu sou o campeão olímpico, Carlos Lopes. O professor Muniz Pereira sempre foi o meu técnico, ponto. Mas em termos de treino de maratona, foi muito mais definido por mim, embora ele com o conhecimento dele, naturalmente. E, portanto, tudo que eu treinei, das duas horas das pernas, por exemplo, eu fazia cerca de 38 quilómetros, numa hora é 58. Eu estava à correta duas horas sozinho. E, portanto, isso era uma vantagem que eu tinha sobre todas as pernas. Eu corria... E, portanto, eu que tinha que ter nas pernas era 3 minutos por quilómetro. Eu tendo os 3 minutos por quilómetro, eu estava muito avançado na organização de toda a gente. E, portanto, a estratégia foi toda montada nessa base. Claro, eu sabia que ia correr com 35 graus, 76 de humildade, mais a poluição, é normal que eu tivesse que procurar o tempo de mais calor em Portugal. E, porque começava às ondas e acabava uma da tarde o treino. Porque começava mais ou menos fresco, mas depois acabava com o calor, e agora quase o alcatel é derrotado. E, portanto, eu preparei isso tudo ao promenor, precisamente, pelo clima que ia apanhando. Eu, com conhecimento, tinha de 72 e de 76, e sabendo o temperamento de nós, portugueses, porque, assim, 20 dias numa aldeia olímpica, a ver as mesmas caras, as mesmas pessoas, os mesmos comer-se, e aí a gente começa a ser um bocado massacrado com aquilo. Por muito que a gente escolhe, vamos sempre comer aquilo que a gente vê. Os olhos também comem, e muito, não é? Comem, e muito. E, depois, é assim, os primeiros oito dias, dez dias, nós somos as pessoas mais importantes do mundo, somos amigos, somos os maiores amigos. Quando se começa a aproximar das competições, começam a haver zangas, ou por uma razão ou por outra, às vezes sem razão nenhuma, às vezes sem razão nenhuma, a gente consegue chatear-se. É pá, eu não sou nada disso. Eu não sou nada disso. E, então, achava que... E, depois, tinha também de se mais estar a perceber que os atletas que vão ganhar medalhas, não ficam na aldeia olímpica. Olha, se eu tinha a oportunidade de não é que me pagar tudo, a minha e a minha mulher, estamos num hotel, está descansado, não está longe do estado e daquela confusão toda, eu disse, porquê que eu não vou aproveitar? E aproveitei. Claro que foi uma grande guerra, mas deu um resultado tremendo. No final, aquilo deu um resultado tremendo. É pá, o que dá um gozo tremendo, depois, nem? O que dá um gozo... É pá, e as pessoas começaram a perceber, então, que as pessoas que querem fazer grandes resultados, é pá, não podem estar encaixados onde as pessoas querem. E, portanto, só com 10 dias de antecedência, também foi um facto. Porquê? 20, 20 e tal dias, numa aldeia olímpica, aquilo tremendo. Agora, se eu vou para ali, eu só vou com uma missão, porque é que eu não hei de fazer a minha missão? Aquilo foi um acontecimento, que não devia ter acontecido, mas aconteceu. Ainda por cima, com um candidato a presidente de Sporting, Lovato Faria. É pá, é que ele só não levou na cara, porque eu não deixei, porque eu comecei ao homem, pronto, e era muito, muito aborrecido. Eu, quando me avantei, é pá, claro que eu dei duas cambalhotas, e sou-me protegendo, para muitas eventualidades. Podia ter partido uma perna, aí não havia proteção nenhuma. Agora, eu, quando ia no ar, eu tive a noção e a percepção de que aquilo podia ser muito grave. Até aquilo que eu fiz foi assim, pegava as mãos atrás da nuca, decaí, abati, que morreu, mas fiquei todo desfalado aqui, fiquei nas pernas, mas nada é partido. Quando me avi, senti que estava tudo fino, assim, mas não há problema nenhum. Isto passa. Como um momento único da história, para mim, foi-se vir ao pódio mais alto dos Jogos Olímpicos. É pá, isso. Quem é que não gostava de lá estar, não é? Quem é que não gosta de estar num local daqueles? Acho que é histórico, foi histórico, e que, pela primeira vez, eu convenci todos os portugueses que éramos tão bons, ou melhor, desde que tenhamos mesmo as condições de trabalho, acho que não somos diferentes de ninguém. É uma questão de convicção, de sabedoria, de coragem, de determinação, e o resto acontece como aqui, quase naturalmente, as coisas acontecem. E aí And chance e aí e aqui